Ora, boas rapaziada e raparigada! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e esta aqui é a minha primeira gameplay de Destiny. É verdade, eu vou jogar... Ai destino, ai destino Tony Carrera? Ai destino que é o meu É teu caralho, José meu, não estás a ver aqui? Ai destino, ai destino Que é o nome do jogo em português, caso vocês não... Destino que Deus me dê Por acaso estás enganado, não foi Deus, foi a Coplay. Hum, sexy. Mas será que eu quero ser isto? Isto é o quê? É um titã? Não, quero. Quero ser um caçador, um... Se calhar um caçador, parece uma personagem mais ataque. Não é tão bonito, mas é capaz de ser mais eficaz e mais letal. Olá Bob Marley, tudo bem? Raça e sexo, desperto, convém estar acordado para fazer coisas. E sexo muito, pode ser... Olha isto parece o gajo do The Witcher, mas azul. Vais ficar com a cor do Mega, mas convenho que tenhas uma cara bonitinha. Ih Jesus, esta é a coisa mais feia que eu já vi. Isto é um gajo ou é uma gaja? Não, desculpa, isto é uma gaja. Ui, isto então é claramente uma gaja. Como é que isto é um... Pera lá, deixa lá ver o sexo masculino. Desde quando? Isto é drag queen. Muito comprido, muito rabeta, muito parecido comigo, muito vetinho. Este é tal e qual o gajo do The Witcher. Tenho a certeza que já alguém criou a personagem do The Witcher aqui. De certeza! Não fica nada mal. Deixa lá ver como é que é isto. Parece umas barrinhas de creme nívea assim debaixo dos olhos, que é para não envelhecer a pele. Isto é mesmo a gaja. Mas vou deixar. Vamos escalar a montanha. Vê lá. Não escorregues. Então o jogo está quase a começar e tu queres já morrer. Destino. Cala Tony! É o teto. Tens piada, robô. Mas na próxima não caio. Você está vivo. Então mas não estava? Você não sabe por quanto tempo te procurei. Foi tipo... Sou um fantasma. Dois minutos. Na verdade agora sou seu fantasma. E você... Bem, você esteve morto por muito tempo. Então vai ver muitas coisas que não vai entender. Eu já não estou a entender nada. Eu estava morto, mas afinal não estou. E tu és um fantasma, mas parece um robô. Nós estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Qual caralças, pai? Eu sou muito bom. Então vá, vamos lá para a cidade. Não se mexa. Não mexi. Calma, ainda estou com você. Jesus, entraste no meu cérebro. Realmente está muito bonito. Embora seja um cemitério de carros, o jogo está muito bonito. Olha as petadas! Silêncio. Eles estão logo acima. Não estou a dizer absolutamente nada. Ainda por cima não tenho uma arma, não. Jesus. Vou ver o que posso fazer. Está bem, olha. Tu és uma luz. Não precisas de ir procurar a luz. Tu és uma luz. Oi, está ali outro bicho. Vamos correr, vamos correr. É suposto que estou a esperar por ti? Ou... Ah é, é suposto que estou a esperar por ti. Ok. Sim, de facto, isto agora está mais iluminado. E cheio de bichos. Dá-me coisas. Achei um fuzil. Pega. Um fuzil? Espero que saiba usar isso. Então, não sei. É assim. Está partido. Arranja-me uma melhor, se for a favor. Jesus. Assustas-me assim? Bicho, bicho, bicho. Bicho. Anda cá! Aí está. Opa, isto é muito bom. A matar vândalos. Anda cá, bicho! Não há bicho. Está bem. Então vamos andando em frente. Só vem. Há bicho, há bicho, há bicho, há bicho. Há bicho, há. Há bicho. Era para lhe dar assim. Mas olha, agora já faleceste. Já não dá. Posso experimentar a mesma. Dá sim, senhora. Funciona. Uma sniper? Uh, classe. Está na hora de imitar o Tom Cruise. Deus rebaixado. Ganda nome. Parece um inimigo vítima de bullying. É o rebaixado. Aí está. Ela se não é, pô. Uau! A música começa assim em grande ação. Parece mesmo um filme com caraças. Toma. Facada na bichesa. E está um rebaixado com caraças. Agora vai outro. Vou lhe dar assim mesmo no rabo. Pumba! Facada no cu. Oi! Espera lá. Quem és tu? És mais um rebaixado? Agora estás rebaixado, sim, senhor. Onde é que estou mais? Eu quero a ação. Eu quero matar bichesa. Vandalu. Vandaluzinho. Ele está ali. Vamos a correr contra ele. Anda cá, vandaluzinho. Ai, és um rebaixado. Desculpa. Não era para ti. Não era para ti. Era para o vandalo. Peço desculpa. Oi! Espera lá. Estou-me a apanhar por trás. Por trás não. Por trás não. Oh, caraças. Senhor rebaixado. Oi! Uma granada. Caraças. Troca de arma. Vamos contra ele. Ui! Oh, tchá! Aí está. Apareceu o ninja. Apareceu o Naruto aqui. Olha por trás. Também dá. Facada por trás também é muito boa. Não há mais bichesa? Não há mais bichesa. Há mais bichesa. Há mais bichesa. Vamos lá. Aprende comigo que eu não duro sempre. Não estou aí. Estou aqui. Seu estúpido. Vês? Isso. Assim é que tu estás bem. Não. Eles têm mais controle sobre o chão. Quando estão mortos. Olhem para isto. Um, dois, três, quatro. Pelo menos cinco. Matemática. Seis. Hã? Matemática ainda dá jeito. Ah, fogo de artifício. Mas se é mau. Ah, é uma nave. Está bem. Não! Despetadas, não! Eu queria comer isso, pá! Não venhas para aqui rebaixado. Levas facada. Oi? Não, não, não. Eu é que dou facada. Não és tu. Vamos lá. Assim. Coisa mais linda. Não, não, não. Ui, Jesus, que eu estou com pouca vida. Então vou mesmo para cima deles. É a coisa normal de se fazer. Onde? 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 Não estou a ver. Ah, está aqui um. Aparece? Só, por favor. Anda cá. Estavas aí. Eu vi. Não digas que não estás que eu vi. Vês? Eu sabia. Tu a mim não me enganas. Uou. Ei, ei, ei. Oi, ei, ei. Parece-me assim do nada. Sem avisar. Só mesmo para pegar cagaço. Já não há respeito hoje em dia. Ainda por cima não há aqui nada. Não, 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 não. Vamos lá. Vá. Estava ali mais um. Estava, estava. Estava. Olha, no meio da árvore. Cortei a árvore e cortei teu pescoço. Sou muito bom. Estava aqui mais um. Estava, estava, estava. Não, não é a caixa. É a cabeça dele. Muito bem. Nível 2. Pumba. Quero, quero, quero. Olha. Já tenho? Posso usar? É isto mesmo. É a oportunidade ideal. Bora. Adeus. Espetáculo. Ah, mas não morreram. Oh, então. Granada da treta. Mete aqui a cabecinha, se eu for. Aqui. Não metes? Olha, mete o viciado. Pumba. Epá, mas isto não foi bem na cabecinha. Foi, mas foi na de baixo. Onde é que está o bicho? Anda cá. Pumba. Aí está. Headshot. Pumba. Braço shot. Pumba. Zarulho shot. Toma, já morreste, rã. E agora tu levas uma facada. Há mais? Há mais. Toma, anda cá, rebaixado. Vais levar uma a Edzio. Vais levar uma a... Não, não fujas. Anda cá, eu já te disse. Já te disse que ias levar uma a Edzio. Onde é que estão mais? Onde é que estão mais? Não estão? Não estão? Está tudo bem. Está bem, então tira lá. Mas tiras assim logo, com um loading? Ela não faz um salto há séculos. Eu não queria dizer nada, mas isso supostamente é uma nave. Tem que voar, não saltar. Será que voa? Aquela é a minha vo... E que vojinha, que vojinha, que vojinha. Agora vamos para casa. Isso, vamos saltar daqui para fora. Olha que tão bem que ela salta. Parece mesmo voar. Eu não queria dizer nada, mas parece mesmo voar. Mas não é saltar. Vamos saltar daqui. O meu username é tão lindo. Ok, 54 baixos, recompensa. Um espaço ao nave da classe Arcádia. Está boa. Eu gostei. Vamos continuar. 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 Ah, é aquela tal coisa de manter o botão pressionado. Já não me lembrava disto. Ui, troféu. Gosto destes. A espaçonave na trovoada. A espaçonave contra o sol. A espaçonave no espaço qualquer... Aquilo é um planeta? Não, estou à procura de descanso. Porque isto é muita ação para mim. O meu destino agora é sair para ir jogar à bola. Não, Tony. O meu destino não é a tua música. Cala-te só um bocadinho. Já não basta ouvir a minha mãe. Ouvir as tuas músicas. Ainda tem que estar a ouvir os meus vídeos. Eu vou aí. Vou-te partir. Eu vou-te. Já não viste.